O que você pode falar sobre a trindade? A doutrina da trindade é bíblica, ela não é pagã. Quem fala que a trindade tem origem pagã é desinformada em relação ao assunto, não sabe o que diz. Normalmente confundem tríade pagã ou tríade babilônica com a trindade bíblica. Por exemplo, a tríade pagã ensina a existência de diferentes pessoas com diferentes poderes e uma essência divina diferente. A trindade bíblica ensina a existência de diferentes pessoas na trindade, porém com a mesma essência divina. Então confundir a trindade com a tríade pagã é um absurdo. A bíblia ensina a existência de três pessoas coeternas, com funções diferentes na criação e no plano de salvação, porém obviamente com a mesma essência. Quando a bíblia fala que há um único Deus, em Deuteronômio 6, 5, no contexto, verso 4, no contexto é um Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagas.